Gente, estamos de volta aqui no nosso ateliê, e agora com dois artesãos aqui conosco, o Luiz e o Irã. Tudo bem, gente? Como vai? Tudo jóia? Oi? E vocês sabem que quando eles chegam aqui, eles trazem inovação, facilidade, praticidade, coisa bonita sempre, e também a tinta não deixa de estar presente não, a pintura ali, né gente? Sim, vamos a pincel. Mas é tudo isso, tudo isso eles trazem aqui, porque tem essa novidade, né? Isso. Películas, né? As películas, olha, das rosas azuis, hoje nós vamos fazer rosas azuis. E essas rosas, ela é artesanal, essas rosas foram criadas pelo Luiz Moreira. Foi lá no jardim, você já viu rosa azul em algum pé? Não, ela... É licença poética. Se você pegar ela branca e colocar azul de mitileno na água, ela vai ficando azulada, você sabia disso? Aí, ó, eu sabia, por isso que eu tô te falando, porque tem lugar que tem rosas coloridas pra vender. Eu tô falando de rosas de verdade mesmo, gente, é rosa mesmo, né? Ela azul, azul assim, nunca tinha visto. Eles fazem várias cores, assim, ah, uma turista coisa linda. E aí você foi lá e falou, ah, eu vou... É, essa aqui eu me inspirei naqueles azulejos portugueses, né? Olha! Que em Portugal se usa muito o azul pra trabalhar. É, esse dia a gente recebeu aqui, né? Ela fazendo a pintura lá em cerâmica portuguesa. E esse azul dessa rosa aqui... Ele prevalece, é o tom que prevalece na maior parte das peças. Olha que legal! Vamos fazer, então? Então vamos. Então a gente vai lá, compra a placa aqui. Isso, ela vem num quadradinho assim, ó, e a gente só recorta ela, assim, super fácil também, né? Eu tiro uma peça assim, ó, brutalmente. E aqui eu vou só delinear com a tesoura, tá vendo? O bom é que você pode fazer várias peças de rosas azuis, porque elas vêm em vários tamanhos, formatos. Vêm sozinha, vem separada, tem a folhinha, tô vendo ali a folhinha sozinha. Pode brincar, né? Sim, e depois que eu recorto ela vai ficar assim, ó, bem delineadinha. Bem delineada. Ainda tem a possibilidade de eu falar, ah, não quero ela assim, ó, posso... Ah, meu Deus, vai cortar ali. Posso diminuir ela, tá vendo? Sim. Que eu vou usar ela em tamanhos diferentes, né? E aí você vai montando, né? Eu vou montando, ó, vou pôr ela aqui, ó, a outra eu vou intercalar aqui, essa eu vou intercalar aqui embaixo. Vou pegar uma outra, vou pôr um pouquinho mais pra baixo e vou usar essa aqui eu recortei, tá vendo? Depois de montada não vai aparecer, né? Olha só. Ferro. E aí você vem e dá o toque. Isso, ferro na temperatura máxima. É aqui assim, né? Colocou lá, colocou papel, esse papel é manteiga? Isso, papel é manteiga. Papel, uma fraldinha, alguma coisa só pra proteger, tá? Papel sulfite, só pra proteger o adesivo, tá? Tá. Vou colocar aqui, ferro na temperatura máxima, vou passar. E você percebe, Drica, que hoje a gente tá utilizando um tecido escuro. Pois é, é preto. É difícil você conseguir pintar sobre o tecido preto. Se fosse no caso aí, a gente ia ter que passar uma camada todinha de branco pra dar uma base, pra depois o azul conseguir ficar sobre o tecido. E assim não, olha lá. Olha só, facilita a vida de quem quer trabalhar com tecidos de tonalidade forte. Porque tem o azul, mas tem vermelho, tem azul marinho, tem preto, marrom. Nós fizemos o vermelho ali, ó. É, olha só que lindos aqueles ali, ó. Isso, poderia ser um jeans, uma jaqueta, né? Um blazer. Olha só que legal, gente. Aqui, tem as suas inspirações, né? Isso. Todas, porque todas essas flores aqui, todas elas, cada uma delas foi feita por você. Desenhar. Até o pássaro também, né? Olha o pássaro. Flores, frutas. Olha que legal, gente. Muita coisa. Você vê que ali do lado tem uma versão no pano branco. Olha que lindo que fica lá na imagem. É a mesma rosa, uma outra versão sobre o tecido branco. É azul. Ah, é o azul. Olha só. E no pano, Drik, é muito importante falar que eu... Gente, ninguém fala que é. Que é um adesivo. Não, ninguém. Não, não fala. É pintura. Fala que é pintura. Eu protegi, passei o ferro, virei ele do avesso e vou passar o ferro, tá? Passa do avesso também. Para fixação total, porque eu vou lavar, vou bater na máquina, então é bom para que ele fixe muito bem, tá? No avesso. O avesso é muito importante. Tá certo. Você tem ideia, Luiz, de quantas formas você já criou? Ai, já foram muitas. Você não vai catalogando lá, não? Só essa coleção de adesivos, eu tenho 30 modelos. Ah, só para a coleção de adesivos? Adesivo, 30 modelos. Fora os outros produtos que vamos lançando, sempre recriando, desenhando. Porque antigamente eu fazia uma pintura com tecido molhado. Eu uso o álcool para poder umedecer. Então, ela é feita em duas etapas. Você joga o álcool, joga a tinta e ela se expande. Então, depois que ela seca, você vem reaproveitando os nuances que ocorreram e aí que cria o desenho. Nossa, vem fazer um desse aqui um dia, tá bom? A gente um dia vem trazê-la. Vem, tá bom? Então, aqui ó, preto. Normalmente eu faço uma sombra, mas no preto não tem necessidade. Isso aqui é um estêncil. Estêncil é super fácil de ser usado. Então, aqui, Drica, eu vou misturar dois tons de cor. Eu vou pegar um pouquinho do branco, vou pegar um pouquinho do azul, tá? Só vou tirar o excesso e vou fazer batidinhas assim, ó. Horas vai ficar mais azul, horas vai ficar mais branco, tá? Que são os cores que vão aparecer bem no meu pano preto, tá? E se eu quero que ele fique bem marcadinho, eu dou batidinha. Se eu quero que ele fique mais suave, eu posso vir girando, tá? Tá. Então, em lugares você gira, que eu tô vendo aí, e em lugares você dá batidinha. Batidinha, que eu quero ele bem marcado. E você percebe que não houve a mistura entre o azul e o branco. Pega os dois juntos, a mistura vai se dar no tecido. Então, isso ocorre, ele não vai ficar uma coisa uniforme, uma coisa certinha. Mesclado, sim, né? Mesclado, é isso que dá, que realça o desenho. Eu quero que apareça, às vezes, o branco também, né? Porque o branco também, ele dá uma luminosidade pra esse tecido, né? Então, olha só. Olha! Aí, ó. E é engraçado que fica mesclado, mas não fica um mesclado... Uma cor sólida, uma chapada, né? É, dividido, chapada, né? É, fica bem bonito mesmo. Então, com o Stence, eu posso brincar com isso, né? Posso ir, ó, existe uma regra pra eu fazer isso? Não existe uma regra, tá? Você vai recolocando da melhor maneira, pra dar também harmonia pro desenho, né? Não posso colocar ele muito reto, não posso colocar ele muito torto, posso colocar ele só um pouquinho. Ah, os desenhos dos Stence também, você que... Não, esse a gente tem no mercado. Já tem no mercado. Tem no mercado. Mas também, daqui a pouco você já vai fazer. É, eu sei, só tô profetizando aqui, na verdade. Já tá na linha, Dede. Exatamente. É que a gente tá guardando as novidades, que logo em agosto a gente tem a Mega Artesanal, né? Você tá guardando lá na manga? Tá na Mega. Você não vai trazer nem um pouquinho aqui pra gente antes? Um pouquinho antes da Mega, a gente volta mês que vem e traz já um gostinho pro pessoal. Então, mês que vem, ó, o Luiz e o Irã vão voltar aqui, trazendo um pouquinho, uma preview da Mega Artesanal. Isso. Combinado. Um pedacinho da nova coleção. E olha que vai ter muita novidade na Mega. Né? Muita novidade. Você conhece? Conheço. Tá convidada desse ano, ó. Conheço. Já fiz muitas matérias lá na Mega Artesanal. Que legal. Adoro. Nossa Senhora. Você vai lá, você não quer sair, né? É. A gente vai estar todos os dias lá. E eu fiz aqueles, tem isso que eu chamo arabesco e esse daqui, ó, é de letrinhas, tá? Letrinhas. Ele é um poema que eu não consigo ler, mas tem gente que consegue ler. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo ler. Ó, fala sobre fé. Fé. Confiança no que não vê. Ah, fé é confiar no que não vê. Não vê e não se conhece. Lembrar. Nossa, eu não consigo, não. Será que passado ali depois a gente consegue? É, vamos tentar. Vamos passar, depois a gente tenta ler com a tinta. Ó, eu vou colocar ele aqui meio deslocado e vou bater só aonde... onde não tem o desenho, tá? Agora sim, ó. Ó, eu quero ele bem marcado. Você vai falar assim, você fez aquele arabesco e agora você vai passar por cima? Não tem problema, porque é letra, tá? Então, ó, bem marcadinho. Quando eu chegar no desenho, eu não vou usar, tá? Então, a gente não vai conseguir ler do mesmo jeito. É, porque ele é um plano de fundo, né? É um plano de fundo. E da próxima vez você vai fazer um junto comigo. Por favor, hein? Que é assim, é uma coisa que agrega valor na peça e é assim, muito rápido de fazer. E simples, né? Depois que você fixou, você pode usar pintura. E depois ela vai... você vai passar essa... na rosa também? Você faz essa... Pode ser. Se a pessoa quiser ou não? Pode, ele aceita a tinta. Eu posso clarear como eu posso escurecer ela. Olha isso. É isso que eu ia falar. Muitas vezes a pessoa não sabe desenhar, né, Brica? Então, o que ela faz? Em cima desse projeto, vamos dizer assim, que ela colou, ela vem com o pincel e vem respeitando. Aonde é escuro, ela vai aplicar um pouco mais de tinta escura. Aonde é o branco, ela vem retocando. Então, sempre há um sistema. A cor escura é de dentro para fora e o branco de fora para dentro. Aliás, eu acho que para quem não sabe pintar, pegar isso aqui e seguir é uma ótima forma de começar. A pessoa vai se acostumando com as... Você sabe que eu não sou formado em artes e eu tinha vontade de aprender a fazer a rosa. E na época tinha revistas de porcelana. Sabe o que eu fazia? Eu tenho a imagem, eu colocava um plástico celofane e com o pincel eu vinha traçando em cima da rosa para mim aproveitar os movimentos. Depois que eu treinei muito isso, aí só com aquela lição eu levei para o tecido. Olha aí. Está vendo só? Se você usar isso aqui para você aprender a pintar, porque todos já vêm com uma corzinha. Sim, você vai ter um gabarito, vamos dizer assim. Coloca com plástico celofane em cima e com o pincel você vai tentando reproduzir. Isso vai dar uma confiança, uma segurança a mais para depois você projetar para o tecido. Ou você cola esse aqui, coloca lá e pinta nas cores que estão aqui mesmo. Sim. Aqui mesmo, para você poder... Ou muitas vezes... Isso aqui é uma ótima coisa para treinar. Dependendo, é que aqui são tom sobre tom, azul, mas a gente tem outras opções que você pode alterar as cores. Por exemplo, se você for numa rosa cor de rosa. Aquela de sorteio, é branca, posso mudar ela. Você pode pôr a cor que você quiser em cima dela, um vermelho, um púrpura, um azul, um cinza. Olha ali, gente, se você pegar aquilo ali e ir colocando lá, você vai aprender a fazer morango, folhas e rosas grandes. Não é mesmo? Sim. Olha. Ah, já está pintado, né? Já parece que está pintado? Você já tem a lição aí para treinar. Olha aqui, ó, o escrito. Ficou bonito, né? Ficou, ficou ótimo. Vamos tentar ele desse jeito aqui, mas num pano branco? Vamos. Se nós tivermos tempo? Vamos. Tem? Vamos, temos. Aí eu seguro. Agora isso aqui vai secar. Demora quanto tempo para secar? 12 horas. Ah, então é a noite, você deixa lá? E eu dou uma dica de que 12 horas você passa o ferro quente no avesso, tá? Para fixação da tinta. Para fixação da tinta. Tá. Porque senão você vai lavar e pode ser que ele desbote a tinta. Né? E a gente não quer que a tinta desbote. Bom, agora nós vamos fazer no pano branco para ver como é que fica. No pano branco. E olha, pode usar, ó. O Luiz permite, ele criou, mas a gente pode, ó, tirar uma. Posso colocar frutas, posso colocar outras coisas também. O que quiser, né? Sim. Ali está havendo combinações de dois... Dois dessas películas. De duas estampas ali diferentes. Três. Olha lá, ó. Então, tem letra, tem rosa, tem a barrinha diferente. Tudo dá para você criar. E tudo que a gente está fazendo pode ser posto na madeira, pode ser feito no vestuário, pode ser feito... O vestido. O vidro vai ficar bem legal também. É mesmo? Uhum. Nossa, imagina roupa, assim, pegar a roupa e colocar. Está chegando o inverno, as jaquetas do ano passado, os blazers, dá para restaurar e fazer tudo. É, porque eu estou imaginando isso aqui no jeans, ó. Esse tecido mesmo. Você imagina? Dá um contraste muito bonito. Você colocar esse aqui na sua jaqueta jeans, vai ficar bonito, hein? Ó, olha como combina. Hum, legal. Olha lá, passou o ferro em cima primeiro. É, em casa faça isso mais devagar, tá? Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, pensando que depois eu vou virar ele e vou fazer ele do avesso, tá? Tá. Para que ele fixe mais na hora de você lavar esse tecido, tá? Só vou fazer uma versão diferente para... Esse é o pincel pituar, que isso aí. Todo mundo usa. É, que a gente gosta dele aqui, o nosso pituar. Todo mundo usa. O nosso pituar não vem não, Iago. Mas vai vir. Aqui eu tô usando... Vou usar uma cor diferente, tá? Vou usar um verde aqui, ó. Porque eu tô usando um pincel... Um tecido branco, né? Então eu quero que apareça, tá? É a mesma técnica com as cores... Mas você tá misturando no azul? Tô misturando só um pouquinho, mas não vai aparecer, tá? Pra você ver que dá pra você fazer de várias maneiras, mudando a superfície. Eu vejo que eu assisto o Mulher.com e vejo que você faz também o artesanato. Eu, eu, eu... Então, tá combinado. Ele assiste o Mulher.com e vê que eu faço artesanato. Olha, gente, que coisa... Você assiste o Mulher.com e vê que eu estou aprendendo a fazer o artesanato. Hoje eu costurei um nariz. Eu fiz um nariz hoje, de um anjo. É! Esses dias eu fiz... Eu fiz... Você fez com a Cláudia Niero. Fiz com a Cláudia Niero o porta-panela assim, o peixinho, que é de colocar a panela em cima. E eu recortei com o estilete afiado. E nem se machucou. Nem me machuquei. Vai gostoso demais fazer, né, gente? É uma delícia fazer isso. É uma arteterapia, né? É. Enquanto você está fazendo, você não esquece dos problemas, se desliga. Faz muito bem. Uma higiene mental. Quando você está criando lá, como é que é? Ai, é muito bom. Você fica em excesso. Ai, que assustador, né? É bom, né? Não, é muito bom mexer com as cores, trabalhar com o que você gosta, né? É, eu acho que essa capacidade de criar que a gente tem vem do próprio Deus, né? Porque Deus é o primeiro criador por excelência e ele nos fez a imagem, a semelhança dele. E deu a gente a capacidade de criar. Então, quando a gente cria, a gente se realiza. Principalmente porque depois a gente pode dividir com os outros, né? Exato. Tudo que a gente cria não é nem pra nós. Ó, desculpa. A gente só cria pro outro, já reparou? O que a gente cria é pro outro, é o dom é pro outro. É a nossa missão, né? É levar para que as pessoas aprendam, né? Fazer, para que ganhe dinheiro. Exatamente. É, sobrevivência. É, pra você que fala assim, ah, mas eu não sei pintar, eu queria tanto fazer o pano de copa. Ó, usa essa técnica aqui, né? Pra você fazer, porque aí você vai usar o stencil e o papel já tá pronto, já tá pintado pra você. Aí você começa a fazer, a vender. Ó, é lindo, todo mundo vai querer. E é fácil. É, é fácil. Isso a gente fez aqui, ó, na íntegra, né? Olha, esse tempo que a gente tá aqui, nós fizemos dois já. Aí você pega, você pode pegar e brincar com as letras, né? Sim. Segunda, terça, quarta, quinta, tem gente que põe... Semaninha, fazer já o pacotinho, né? Fazer o kit de cozinha, o avental. Sabe por quê? Pano de prato, gente, é algo que... Eu sou dona de casa. Pano de prato, nossa senhora, você tem que ter de estoque. Olha o negocinho pra acabar, né? E todo mundo usa, né? Todo, você usa toda hora. Lá em casa tem quatro crianças, você vai usando, usando, usando. Você não vai deixar um pano de prato lá pro resto da vida. Não tem jeito. Você viu, olha que bonito. Que diferença que já deu no branco, né? É, exatamente. E esse verde aqui, ó. Já deu uma diferença, né? Ah, eu gostei. Nos dois, né? Realciou os azuis, né, também, da roda. Você vai colocar mais folha aí? Eu vou colocar umas folhinhas de fundo. Eu tô fazendo aqui, você vai falando se dá tempo ou não, tá? Pode fazer. Aqui tem um verde mais escuro, tá? E assim, tem regras pra fazer? Não tem regra, gente. Não tem uma regra? Não tem regra. É bem ao gosto do cliente. A regra é você fazer. Você tem que começar, né? Você fazer isso. Ficar sem fazer não dá certo, não. É, brinca de customização, né? Customizar uma camiseta. Fica muito bonito também a camiseta. Vamos fazer, gente. Olha a ideia. Né? Pega aquelas camisetas baratinhas de uma cor só. Sim. E coloca, Stêncio, coloca... Como que é o nome desse papel? É tecido adesivado. Tecido adesivado. É um termocolante, porque eu usei ferro, né? Pra fazer a fixação dele, né? Então, você compra o tecido adesivado ou termocolante com os desenhos, né? Busca lá. As pessoas procuram o Luiz Moreira tecido adesivado? Isso. É facinho, ó. Ah, na internet, Luiz Moreira tecido, às vezes vai aparecer um monte lá desse todo. Tem todos os nossos contatos aí. É, é verdade. Olha aqui, ó. A gente, pessoal, pode... Pode tirar daqui? Pode. Tem com cuidado, né? É, agora ele tá um pouquinho molhado, mas pode tirar. Olha, gente, como ficou. Olha lá. Preto e branco. Olha que lindo que ficou. Olha só. Olha isso. Lindo demais. Duvido se você não quer um aí, hein, abençoado? Na sua casa, abençoado? Quer ou não quer? Ah, olha o preto aqui. Na mão do Luiz. Olha. Lindo, 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 lindo. Gente, o contato tá aí, ó. Olha lá. Ateliê Irã Silva. Ateliê Luiz Moreira. São dois que você pode achar duas vezes. Tá vendo? Olha lá, ó. Em dose dupla. Dose dupla, tá bom? Você entra em contato, tira as suas dúvidas, pede, pede o seu, pede dicas, né? Sim, nós enviamos tudo. Esclarecemos as dúvidas. Eles vão enviar tudo pra você e tirar as suas dúvidas. Comece, abençoada. Comece hoje, tá bom? Espera terminar a mulher.com. Aí terminou a mulher.com. Você já vai lá e já entra. É o tempo deles chegarem lá também, né? É, eu respondo tudo, tudo mesmo. E responder. É isso mesmo. É isso mesmo.